Muito bem, iniciando a gravação, boa noite, meu nome é Tadeu Veiga, eu estou mantendo lives regulares de segunda-feira, 8 da noite, consegui achar uma linha de trabalho falando do HBDI, que é um tema riquíssimo, que fala de relacionamento, e aí a gente está aproveitando essa fase também, em que a gente está tendo oportunidade de conhecer melhor várias pessoas, tem mais tempo para ficar se relacionando, então eu aproveitei para colocar esse tema, mas é de verdade, de verdade, uma ferramenta que eu utilizo, eu sempre, com as pessoas com que eu convivo, eu procuro compartilhar também esses detalhes de como que a gente aproveita esse conhecimento das ferramentas, então eu decidi fazer isso também em uma amplitude um pouco maior, justamente para divulgar para as pessoas e para a gente ir juntos aprendendo e desenvolvendo. Então aqui, junto na minha tela, estão os quatro avatares que eu utilizei para reforçar estereótipos de quatro áreas do cérebro, que a gente costuma utilizar como as preferências, e aí eu estou trabalhando os avatares em separado, porque, na verdade, você pode até ver aí nos perfis, essas bolinhas coloridas acima de cada um dos avatares, representa como que vem um relatório, quando você faz o questionário dessa ferramenta. Você vê que, mesmo os avatares que eu coloquei aqui, eles são uma combinação de quatro perfis, mas, tanto nos posts, quanto nos exemplos que eu estou procurando trabalhar aqui, eu estou trabalhando fortemente como se a pessoa, como se os avatares fossem 100% de apenas um determinado perfil. Então, por quê? Porque aí facilita o entendimento, mas a gente precisa lembrar que nós somos um conjunto de todas essas áreas, tá bom? Então, essa é a questão. Então, fazendo só uma retrospectiva, eu trabalhei nessa semana passada, agora, o perfil da Marina, Marina, que é o perfil vermelho, o avatar da Marina, e eu atualizei também, né, devido a vários acontecimentos, a gente não pode ficar, assim, tão, tão alheio, né, ao que está acontecendo, eu também atualizei meus avatares, né, então a Marina e o Venom, né, eu mudei, pra também, né, colocar, assim, naturalmente, a gente não precisa fazer muita coisa pra trabalhar inclusão. Então, a Marina, se você ver os primeiros posts, ela era diferente, eu falei, ah, não, eu falei, deixa eu mudar, né, e especialmente, eu escolhi a Marina, porque é esse perfil vermelho, que ele é um perfil muito especial pra mim, né, que é, se você ver no meu perfil, o meu perfil vai ser bem parecido com o do tom, com o azul, né, que você vê que ele tem o vermelho mais baixo, né, como preferência, e o que que acaba acontecendo? É, é, as minhas interações, né, com esse perfil vermelho, são muito mais no sentido de aprender, né, porque se eu já identifiquei que eu tenho, ou que eu utilizo muito pouco, né, essa área vermelha do cérebro, nessa área vermelha do cérebro, eu tenho mais é que me desenvolver nessa área, mais conhecer uma pessoa que seja bem representativa, você vê o papel da Marina, né, ela é bastante, bastante significativa no vermelho, então, é isso, né, é muito, muito importante, isso durante a minha carreira toda, durante as interações, o que eu acabo fazendo, o que eu acabo fazendo é mais observando a Marina, mais pra aprender e tentar incluir na minha, né, na minha vida, nos meus relacionamentos um pouquinho disso. Outro ponto também é que a abordagem que eu tô colocando aqui pra esses perfis é do seguinte, né, que é pra você obter o resultado mais rápido, você identifica uma pessoa que você tem dificuldade, aquelas pessoas que a gente chama de pessoas difíceis, e aí, com as dicas que eu tô passando aqui, a gente tá dizendo o seguinte, vamos melhorar o seu relacionamento com essa pessoa, a partir do momento que você conseguir se aproximar mais da preferência dessa pessoa. E, dessa forma, não se trata de fingir, não se trata de você querer enganar a pessoa, mas, se você tem, como a gente tá dizendo aí, todas as qualidades, todas as, você tem disponível, todas as quatro áreas do cérebro, é só uma questão de preferência que você utiliza mais uma área ou outra, e, normalmente, se você utiliza mais, nas interações com uma pessoa diferente, de diferente perfil, o que vai acabar acontecendo é que vai acontecer aquela antipatia natural, porque você fala de coisas, você utiliza um estilo, você destaca temas, assuntos, atividades, que não são tão agradáveis, assim, pra outra pessoa, e vice-versa, né? Mas, o que acontece com a Marina? A Marina, naturalmente, ela, mesmo que instintivamente, sem conhecer, né, essas ferramentas e essas estratégias, ela já acaba tentando fazer isso, né? Então, a Marina não tem, assim, dos quatro perfis, é que vai ter menos dificuldade, mas, por outro lado, como num dos posts que eu coloquei, o que vai acontecer com a Marina é que ela é, ela vai se magoar mais com as pessoas, ela vai se ofender mais, então, ela tem uma tendência de estar sempre disponível, estar sempre procurando agradar as pessoas, né, se aproximar, se relacionar com as pessoas, mas, aí, ela tem alta expectativa e acaba ela se magoando. Então, essas técnicas também, pra Marina, vão ajudar muito, né? Então, ok, cada um de nós descobre o quanto de Marina que tem, né, desenvolve essas características, e, pra Marina também é importante entender que a gente vai falar agora do Tom, né? Eu escolhi o Tom por conta da Neuza, né? A Neuza falou que tem, descobriu que é o perfil azul, então, aí, eu falei, ah, deixa eu, deixa eu falar do Tom também, né? E, aí, eu vou seguir na linha, vou falando, emendando aqui da Marina, e vamos mudar radicalmente, né, o que que, como que a Marina se relaciona com o Tom? São os perfis nas diagonais, tá? São os perfis assim, né, quando cruza, que a gente tem as maiores dificuldades de relacionamento. Então, a Marina e o Tom, realmente, são dois, são dois extremos, né? Deixa eu carregar aqui minha imagem, pra gente fazer a transição para o Tom, e a questão é essa aqui. Já já carrega a imagem aí, tem um certo delay, mas a gente destaca, né, as características das qualidades do Tom e as qualidades da Marina. O Tom, por exemplo, trabalha bem quando está sozinho, e você vê que a Marina, o que mais ela gosta é trabalhar em equipe. Então, daí, você vê que já começa, assim, tudo que um mais valoriza, e o que uma pessoa tem como qualidade, a outra, acaba que, de uma forma ou de outra, não se encaixa no perfil da outra, né? Então, enquanto a Marina desenvolve relacionamentos, né, e está mais focada no grupo como um todo, o foco do Tom é mais, olha só, realizar coisas, analisar dados, né, trabalhar bem com desafios, processamento lógico, finanças, análise de viabilidade, ou seja, de vários dados, viabilidade de projetos, né, fazer análises complexas, né, aplicação de fórmulas, números, análise de diagnósticos e resolver problemas difíceis, né, enquanto que a Marina está lá do outro lado. Então, para a gente fazer, deixa eu voltar aqui, a minha imagem. Então, enquanto a gente está aqui falando de um ponto, né, de preferência, o que agrada o Tom, a Marina está no lado oposto. Então, muito provavelmente, né, num grupo de trabalho, numa família, numa ONG, ou seja, lá onde for que essas pessoas se encontrarem, não vai rolar, provavelmente, uma empatia natural. Só que aí, eu preciso trocar num ponto, né, de falar, reforçar essa ideia, porque o que a gente fala não é de habilidades, a gente fala mais de preferências, né. Tem uma outra imagenzinha aqui para colocar para vocês, porque quando a gente fala de preferências, é difícil até você saber como que foi sendo desenvolvido a sua preferência, né. Você desenvolveu preferências em várias áreas, né, e também nas áreas do cérebro que você mais utiliza e que onde você está mais confortável, por uma série de razões. Mas, provavelmente, agora, por exemplo, se você estiver sentado confortavelmente, se você cruza as pernas, né, você tem uma posição de preferência, né. Você sempre senta com as pernas cruzadas assim? Falei, não, né, mas até quando você senta dessa forma que você mais gosta, também cansa, você alterna. Mas, muito provavelmente, a maior parte do tempo, né, você vai estar nessa posição com as pernas cruzadas, como eu coloquei essa mulher aqui, ó, como ela está sentada aí, se você ver, ela está confortável, né. Então, ou seja, preferência é uma questão pessoal. Da mesma forma, a maneira como você cruza os braços, né. Então, se eu pedir para você, deixa eu voltar aqui a imagem, da mesma forma, da mesma forma, a maneira como você cruza os braços. Então, se eu pedir para você cruzar os braços agora, né, a gente faz esses testes, né, normalmente, nos workshops, nos eventos, você vê que as pessoas têm, você vê que as pessoas têm uma forma natural, até instintiva, né, automática, de cruzar os braços. Você não desenvolveu isso intencionalmente. As coisas foram acontecendo, né, e também, da mesma forma. Cansa, você não está sempre de braços cruzados, mas isso, então, esse é o conceito de preferência. Então, isso não muda a sua personalidade, você não vai fingir ser outra pessoa, você vai mais exercitar um pouco mais, por exemplo, né, a Marina vai exercitar um pouco mais as preferências que têm a ver com o lado do cérebro, que, ou a parte do cérebro, né, que o Tom utiliza. Então, basicamente é isso, não tem muita, não tem muita dificuldade, não. Muito bem. Eu estou com dificuldade de pegar mensagem, mensagem, imagem de feedback, eu não sei se a minha imagem está aparecendo, se vocês puderem confirmar se estiver aparecendo. Então, me dá um ok aí, um joinha, que eu vou saber que vocês estão me vendo, tá, porque eu carreguei a imagem do braço cruzado aí, não sei se voltou. Muito obrigado. Então, e aí, então nós falamos de preferência, e, então, eu não falei das fragilidades da Marina, né, intencionalmente, por quê nos posts passados, né, antes de falar aqui com o Tom, vou fechar com esse tema aí. Porque, normalmente, normalmente, quem tem o perfil ou a preferência mais vermelha, relacional, dependendo dos ambientes, ou dos ambientes de onde eu venho, que são ambientes corporativos, muitas vezes essas pessoas são vistas como que, com poucas qualidades de liderança, né, E a gente sempre lutou, justamente para comunicar o contrário, em todos, todos os workshops, todos os livros, todas as publicações de liderança, você vai ver que as qualidades mais admiradas do líder, e falando, inclusive, em liderança servidora, estão nessa região vermelho, exatamente como a Marina. Então, por isso que eu falei, os líderes têm, sim, é que aprender com a Marina. Porém, né, uma empresa, né, a gente fala, um grupo de trabalho, que só tem esse perfil, ele não vai ter resultados tão bons quanto o seu potencial. Da mesma forma que uma empresa, que tenha um grupo, uma ONG, que tenha também só o perfil azul, é como eu já mencionei, né, em alguns comentários anteriores. Mas o que acaba acontecendo? Naturalmente, as pessoas acabam se atraindo, instintivamente, sem o controle, e isso não é bom, né? Um colega meu, que diz que se você tiver uma equipe de 10 pessoas, e os 10 concordarem, né, 9 estão sobrando. É importante que você tenha ideias diferentes, né, contrapontos, que as pessoas busquem o desafio, aí, as suas certezas, né, para que você sempre busque uma solução mais completa. Então, o ideal é que tanto as pessoas tenham esse equilíbrio com todas as áreas, como os grupos também. Então, o que que acontece? Você avalia do que que a Marina reclama normalmente, aí você vai avaliar do que que o Tom reclama normalmente, das pessoas, ou dos fracassos, ou das coisas que não dão certo, e você, se você levar isso para o seu grupo de trabalho, você vai ver que é aonde que as coisas dão problema, aonde que você não atinge resultados. É mais ou menos parecido. Por exemplo, a Marina vai reclamar da falta de interação, da falta de respeito, da falta de interação das pessoas, e o Tom vai reclamar que as pessoas são muito prolixas, que ninguém conhece profundamente nada, que ele tem que fazer as coisas sozinho, que só ele que resolve as coisas, e vai falar mal das pessoas, porque elas não conhecem isso, não conhecem aquilo, não fazem isso, não fazem aquilo, e da mesma forma, a sua empresa, não importa o tamanho dela, se ela tiver esse perfil mais vermelho, a sua empresa vai ter problemas com o quê? Com números, com realização, com desafios, ela vai ser uma empresa que se relaciona muito bem. Você tem aquela quantidade de clientes, ou por exemplo, falando de mídias sociais, você tem aquele monte de seguidores, as pessoas te admiram, mas isso não gera negócios. E tem vice-versa também. Se a sua empresa tem um perfil muito técnico, nossa, você é admirado, você é uma referência técnica, mas você não consegue manter, cativar, reter clientes. Então também tem essa questão de ser mais difícil o relacionamento. Então, isso é bastante variado, e é assim, é bem interessante você fazer essas análises, tanto individuais quanto em grupo. Lembrando que toda análise que a gente faz, o caminho é de mim, do eu, para o outro. Ou seja, primeiro a gente se conhece, então eu vou trabalhando os avatares para você se identificar. Aí quando você se identifica, fica mais fácil de entender como você vê as pessoas, e como as pessoas veem você, vem você, e aí você muda. Então aí quando você muda, você percebe que o outro muda também. O ideal, lógico, é que se a gente trabalha numa equipe, que todos façam isso, é lógico, porque se a gente tem a distância entre duas pessoas, essas pessoas poderiam se encontrar no meio. Mas quem é mais consciente nesse relacionamento, às vezes você faz o caminho todo para aproximar essa pessoa, para buscar. Então assim, aprendendo com a Marina, o interesse genuíno em todos os perfis, em todas as pessoas, nós vamos falar do Tom. E por que eu falo assim? Porque na verdade, eu vou dizer uma coisa aqui, isso não faz parte da teoria, isso é um comentário totalmente pessoal meu, e cá entre nós, e os azuis que me desculpem, o Tom, é o Tom, não estou falando de vocês não, de ninguém aí azul. O Tom, que é 100% azul, para mim, ele é a pessoa mais difícil, é a pessoa mais difícil para a gente se relacionar. Principalmente, porque ele gosta de fazer as coisas sozinho, ele conhece muito, ele normalmente, ele tem na área dele, no campo de trabalho, nas atividades que ele escolheu fazer, ele é melhor do que você, então requer muita paciência, ele não interage muito, então ele não se comunica muito bem, então é um pouco difícil, então você fala, puxa, como é que eu vou, como é que eu vou me relacionar melhor, se eu tenho um Tom na minha família, se eu tenho um Tom no meu trabalho, ou se eu tenho um Tom no meu amigo, mas de vez em quando, assim, no grupo de amigos, o Tom é aquela pessoa que eu nunca consigo realmente interagir 100%, e eu costumo dizer que na roda de amigos é aquele amigo que de repente, você está em 10 pessoas num churrasco, e sobra vocês dois na mesa por algum motivo, fica uma situação desconfortável, porque na verdade vocês não têm assim tanta coisa em comum, um por um, vocês têm as coisas em comum no grupo de amigos, então isso acaba acontecendo também. Então como que a gente vai interagir com o Tom? Desenvolvendo, procurando em nós, interesse genuíno nas preferências do Tom, então eu vou lá olhar, poxa, mas o que o Tom gosta de fazer? Ah, ele gosta de trabalhar sozinho, então primeira coisa, eu vou respeitar, se ele gosta de trabalhar sozinho, eu não vou ficar insistindo para que 100% do tempo ele faça um trabalho acompanhado com alguém, eu vou respeitar na medida do possível que ele curta a sua solidão, o Tom está, quando está sozinho, ele está em boa companhia, isso não é ruim, entendeu? Isso é uma qualidade, tá bom? Eu conheço, né, alguns, e quando eu estava fazendo pesquisa sobre solução de problemas, eu perguntei para um deles, né, porque você se lembra que o Tom também gosta de desafios e também gosta de resolver problemas complexos, né, então ele é o cara que vai resolver coisas, problemas que ninguém mais resolve, tá, então é bom, sim, você ter o Tom no seu relacionamento, na sua empresa, na sua equipe, né, um médico, né, que saiba, e que goste, e que entenda, e tenha a sua cura como um desafio, é excelente, né, então tem muitas histórias bem-sucedidas de reverter situações com pessoas com perfil azul, né, é muito legal, muito bacana. Então você pega nessa lista de referências, e você, se você precisar, você pode voltar, eu vou deixar gravado aqui a live, mas eu vou publicar várias vezes, e eu tenho acesso, e tem na minha página na web também, essas referências do Tom. Procura achar, você também tem, um pouquinho lá, você vai se encontrar, e aí você, não precisa escolher tudo, mas encontre alguma coisa que você possa desenvolver o seu interesse genuíno, e aí assim, o leque é muito amplo, inclusive, eu vou usar um exemplo somente, o Tom gosta de desafios, mas você vai desafiar o Tom, é difícil, né, porque provavelmente, é aquilo que eu falei, ele é bom, nas coisas que ele faz, você também não gosta de perder, então, num bate-papo, por exemplo, você pode mencionar, você pesquisa, né, pessoas que venceram desafios, e você comenta, por exemplo, pode ter certeza, que na lista de pessoas, que o Tom admira, vai ter alguém, que venceu um tremendo desafio, e então, fazendo associação, com algum esporte, ou com alguma coisa, que ele admira, você começa, a encontrar empatias, e lógico, que a convivência, vai te dar algumas dicas, então, basta você incluir, nessa conversa, ou posts, que você compartilha, é muito difícil, assim, ser em aberto, mas, na medida que você, tem uma pessoa, por isso que eu falo, para você trabalhar, com uma pessoa específica, você vai tentando, você vai cercando, e você vai ver, que naturalmente, você passa a entender, por que, por que ele admira, e você também admira, porque não é difícil, também, você desenvolver, esse interesse genuíno, por pessoas, com este perfil, então, isso é um ponto, outra coisa, que você pode fazer, isso falando só, de desafios, por exemplo, você não precisa, necessariamente, desafiar o tom, contra você, você pode, para você mesmo, te dar um desafio, ok, e você, e você compartilhar, com o tom, que você, está, trabalhando, com um desafio, por exemplo, eu tenho um desafio, de, ler, cinco livros, esse mês, eu me coloquei, esse desafio, e eu vou conseguir, e isso já é um comentário, então, esse simples fato, já vai fazer o tom, conversar, com você, um pouco, com um pouco mais de interesse, e eu tenho certeza, eu conheço, eu conheço, bem o tom, que ele, vai ler, seis livros, no mês, e, vai, te acompanhar, no desafio, mas, o problema dele, não é vencer, quem, quem quer vencer, é ele, mas, se você, atingir, a sua meta, do seu desafio, mesmo, perdendo, para ele, ele, vai te respeitar, e, e mesmo, que você, não tenha, atingido, esse desafio, ou vencido, esse desafio, ele, vai te respeitar, se você, lutou, até o final, agora, se você, desistiu, ou se você, o pior erro, que você pode fazer, é o contrário, é você, dizer, o tom, vem falar, para você, de algum desafio, ou comentar, de alguma pessoa, e você, menosprezar, e você, falar, ah, não, desafio, ah, eu não sei, por que, que essas pessoas, gostam tanto, de desafio, entendeu, só que a gente, faz isso, naturalmente, e, não é de propósito, não é querendo, menosprezar, mas, é, automaticamente, é como cruzar os braços, você, emite a sua opinião, sincera, e você, sem querer, acaba, menosprezando, algo, que a pessoa, valoriza, e isso, vai funcionar, item, por item, da mesma forma, você falar que odeia números, né, para o tom, não é uma boa ideia, né, então, você fala, eu não, então, é o contrário, né, você, não sei, você tem que procurar, outra forma, né, do tipo, puxa, eu admiro, quem consegue, fazer isso, né, isso é um desafio, muito grande, né, e, pode ser, por exemplo, que você fala, não, eu vou colocar um desafio, para mim, de conseguir fazer, uma planilha, eu vou passar desafios, aqui, na, na, lista VIP, do WhatsApp, principalmente, nesse sentido, né, a gente trabalha, com desafios azuis, para quem é vermelho, desafios vermelhos, para quem é azul, amarelo, para o verde, e verde, para o amarelo, justamente, justamente, por isso, né, você vê, então, todos nós, temos que aprender com o Tom, viver, colocando, metas desafiadoras, por quê? Para melhorar, para melhorar relacionamentos, para melhorar o autoconhecimento, né, e pode ter certeza, que se você estiver nessa luta, qualquer que seja a sua luta, de vencer desafios, o Tom já vai, já vai te olhar, com outros olhos, tá bom? Então, durante essa semana, por que que eu falo, eu chamo, né, lembrando, por que que eu chamo de, call de planejamento, esse call de segunda-feira? Vamos combinar juntos, né, eu vou publicar, mais detalhes, né, do Tom, e eu vou nessa linha, porque é muito, é, divertido, tá, e lembrando que eu tenho, sim, tá, a minha preferência, ela é, 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 predominante, amarelo, azul e verde, tá, eu, eu me identifico muito mais com o verde, como eu falei com o Veno, eu me diverti muito, mas com o azul, eu, eu gosto muito de, de reverter relacionamentos, por que, por que, quando você tem o Tom ao seu lado, lembra que ele é uma pessoa que resolve problemas, é, difíceis, ele gosta de desafios, e, e ele é muito competente, né, então o Tom ao seu lado, lutando junto com você, com as, pelas suas causas, imagina o Tom trabalhando a favor do seu projeto de vida, contribuindo para um, alguma, alguma etapa do seu projeto de vida, né, imagina isso, agora imagina o Tom com todas essas qualidades, e aprendendo com a Marina a desenvolver uma pessoa, são os líderes que desenvolvem líderes, tá, então é isso que a gente busca, atingir assim o topo da capacidade de liderança de todos, mas, se você conseguir reverter um bom relacionamento com o Tom, você só tem a ganhar, né, você só tem a ganhar, é um desafio, né, não é todo dia que você vai estar disposto, você vai levar algumas, algumas, atravessadas assim, porque ele não é, ele não é a Marina, tá bom, o Tom, ele, ele não se relaciona muito bem, de vez em quando, ele esquece realmente de você, é só você se lembrar, que também, né, você não precisa ser 100% Marina, você não precisa, não vai se magoar com o Tom, entendeu, aprenda a admirá-lo, e aprenda a aceitá-lo, né, do jeito que ele é, perdoá-lo, e tentar, o que ele tem de melhor, lembre-se, se ele gosta de ficar sozinho, então quando você estiver também um pouco cansado, dessa interação, você pode ficar, sem procurar, aquele, isso ele não vai, nem ligar, tá bom, se você ficar sem chamá-lo por algum tempo, sem ligar, sem mandar mensagem, não é esse o problema, quem vai se incomodar com isso é a Marina, tá, o Tom, eu te garanto que ele não vai se incomodar com isso, tá bom, mas quando você procurar ele, procure com o resultado de uma tarefa, procure com o desafio, ou com um comentário interessante, né, eu tenho, eu tenho um post aí que eu coloquei há pouco tempo, falando da Space X, né, da missão da Tesla, né, junto com a NASA, pra, com os dois astronautas lá na espaçonave, até, a viagem até a ISS lá, a Estação Espacial Internacional, é, é bem por aí, tá bom, então assim, se você, o Tom, não são todos, né, claro, mas esse é um tipo de desafio, e de complexidade técnica, que as pessoas de perfil azul, muitas delas, né, elas, elas vão admirar, né, então se você puder fazer algum comentário, elogiando, ou, participando, né, é uma forma de você se aproximar, né, então assim, eu não, 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 não por acaso, é por isso que eu coloquei aquele post, eu utilizo muitas pessoas de referência com perfil azul, né, como eu uso para todos os perfis, mas naquela semana, as duas pessoas que eu utilizo como referência, as duas estavam postando, compartilhando e curtindo, toda a viagem da SpaceX, né, então assim, não é por acaso, não, né, e, ou seja, algumas pessoas podem nem ter dado bola, né, nem, nem, retornado nenhum comentário favorável, ou seja, perderam essa oportunidade de valorizar, né, então é assim que a gente aprende, né, um pequeninho, um pequenino detalhe sobre azul, tá bom, mas isso eu só vou contar pessoalmente, ou então na lista VIP, eu já consegui desafiar um tom, um líder, né, um chefe meu, azul, a me dar um aumento, para provar a sua capacidade de liderança, foi, já aconteceu, foi meio sem querer, né, mas, não 100% sem querer, eu explico o caso, mas aconteceu, né, então é por isso que eu digo, acontece sim, acontece, um, quando você desafia, né, um, um azul, e esse desafio é a seu favor, né, é, faz parte do seu projeto de vida, você só tem a ganhar, pode ter certeza, sua empresa então, nem se fala, né, nem se fala, eu diria que não, não existe empresa, é, nenhuma, né, de nenhum negócio, que eu falo, não invista empresa com negócios complexos, todos os negócios são complexos, todas as empresas têm problemas complexos para resolver, é, todas as empresas precisam, e pelo menos um tom, tá, precisa, não dá para sobreviver, sem um perfil analítico, sem um perfil capaz de resolver, capaz de realizar, né, e uma empresa 100%, aí a gente já falou daqueles problemas que tem, pô, Max, né, então, é, eu anotei aqui, tá, deixei na colinha, cuidado, né, quando você for procurar se aproximar do tom, que eu anotei aqui o erro básico, né, erro básico é tentar se aproximar do tom, ou erros básicos, é, o tom não é marina, eu comentei um pouquinho, mas é assim, né, o tom não é marina, ou seja, é, não adianta querer abraçar, não abraçando que você vai agradar, tá bom, é, não adianta chantagem, chantagem emocional, também não vai funcionar muito não, a não ser, a não ser, aí sim, deixei um comentário bem, bem peculiar aqui, né, a gente não está falando que todo mundo tem, todos os perfis, o tom também tem o seu lado emocional, tem, né, só que existe uma barreira aí pra você entrar, então ele se relaciona nesse nível emocional, afetivo, é, com poucas pessoas, não é uma pessoa que tem muitas, muitas pessoas desse círculo afetivo próximo, mas se você furar essa barreira, eu falei que ele não é a marina, mas ele se transforma, numa marina, sim, né, então aí é totalmente diferente, aí o tom se relaciona, da mesma forma que a marina, com poucas pessoas, então, se você está nesse centro, o, o desafio de relacionamento com o tom é outro, então eu não estou falando, disso, estou falando das pessoas, que tem, dificuldade, e estão, num relacionamento mais distante, com o tom, se você tem dúvida sobre isso, ou se você gostaria de ver um exemplo, né, eu vou recomendar aqui, deixar recomendado pra você, um, um episódio de Friends, sexta temporada, episódio 21, tá bom, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, mas ele trata do que acontece quando se fura essa barreira, o personagem é o Bruce Willis, né, pra quem lembrar, pra quem assistiu, o Bruce Willis faz o papel, é um pouco parecido, o papel não é 100% o tom, mas é um papel, dessa questão da pessoa, que tem um estereótipo, de, de, de Durão, de Líder, né, e aí quando fura essa barreira, o, o Friends explora, explora muito bem, né, os autores de Friends, explora muito bem, essa questão, nesse, episódio 21, da sexta temporada, se você assistir lá, depois, manda os comentários, pra mim, né, então, é isso aí, aí, tô só revendo a minha colinha aqui, pra gente, incluir os outros temas, então assim, né, como, como agradar o tom, vamos planejar, busque em você, a naturalidade, dessas preferências, que eu já mencionei, só tô recapitulando aqui, né, busque o tom que existe em você, né, todos tem, né, por mais que seja um pouquinho, todos tem, né, desafio, se você tiver um bom relacionamento, se não for uma coisa tão ruim assim, se você for próximo o suficiente, para desafiar o tom, faça isso, desafio, opa, opa, saiu do ar um pouquinho aqui, por problemas técnicos, desafio, desafio, desafio o tom, e, mas esteja disposto a perder, tá, se, lógico, se ele for especialista na área, você não vai dar nem pro cheiro, mas, se você souber mais do que ele, pode ter certeza que em pouco tempo ele vai, vai te superar, mas isso pode ser divertido, tá bom, essa que é a questão, a não ser que você seja outro tom, não suporte perder, né, perder nesse caso vai ser interessante, vai ser, vai ser bom, para o relacionamento, né, e traga esses temas, né, pesquise, traga temas, eu prefiro, até se você não está confortável no desafio, né, traga esses temas, comente, né, use exemplos, se você vai fazer uma apresentação, né, ou mostre pessoas que venceram desafios, procure saber com quem ele, com quem ele admira, né, e quem ele, ele valoriza, ok, pessoal? Muito bem, muito bem, estão faltando 16 minutos, tá, eu estou vendo aqui as mensagens do pessoal, né, beleza, Neuza, deixa eu ver aqui, que a Neuza colocou aqui, ah, a Neuza não é tão azul assim, né, é, então, na verdade, a questão é o seguinte, né, como eu uso estereótipos, a gente vai descobrir, que a gente, assim, se você olhar os perfis aqui, que estão aqui embaixo, né, é uma soma, né, então, muito provavelmente, um post ou outro que eu coloco, você fala, puxa, eu sou o azul, para isso, então, algumas características do azul, nós temos, como quem se identificou com a Marina, também, né, também não é 100% vermelho, por isso que eu falei, os estereótipos, eles são bons para aprender, mas o ideal mesmo, né, é que depois que a gente tenha realmente praticado, entendido, é que a gente se aprofunde, que a gente tenha a oportunidade de fazer o teste, com o teste oficial, se for possível, para receber um relatório completo, e que a gente possa, né, conversar com o relatório, aí fazer um plano de ação, aí acompanhando essas mudanças, isso funciona, assim, muito bem, e para equipes também, né, então, eu trabalhei muito tempo, com, com cursos de liderança na IBM, e por isso que agora eu estou, vamos dizer assim, compartilhando e popularizando, essas ferramentas, porque, como a gente falou, eu já trabalhei lá na Casa de Ismael, num workshop, né, com um número grande de pessoas, não me lembro exatamente se eram 15 ou 20, mas a gente começa a identificar um perfil do grupo, e, instintivamente, naturalmente, você vê para onde que o grupo, também, precisa se exercitar, precisa desenvolver habilidades em geral, do grupo, né, então, isso é muito, é muito bom, e dá muito resultado, e a gente tenta, com isso, ajudar cada um, então, o que eu vou fazer durante, essa semana, vou procurar pelo menos um post por dia, descrevendo as qualidades mais exageradas aí do Tom, e, ao longo, e na lista VIP, no WhatsApp, eu vou começar a colocar, compartilhar desafios, né, de, de uma, de uma extremidade para a outra, do cérebro, para, para, justamente, para a gente poder praticar, porque é lógico, né, se você praticar antes, na medida que você vai, ao longo da sua vida, encontrando diferentes perfis, você já tem, meio que um arsenal, ali, básico, de interação, de, de, de respostas, de temas, de exemplos, é muito difícil você improvisar, né, então, por isso que eu falo de call de planejamento, você precisa planejar, você precisa aprender, né, à medida do tempo que você já vai acumulando bons resultados, você meio que cria, instintivamente, alguns comentários, algumas recomendações, algumas histórias, que são agradáveis, para diferentes áreas do cérebro, e aí você utiliza, na medida que você vai, identificando perfis de novas pessoas, que você vai conhecendo, né, livros, por exemplo, né, que livros você recomendaria para o tom, ou, não precisa recomendar, mas que livros você comenta, que você gostou, né, filmes, né, e por aí afora, né, então imagina, você vai conhecendo os perfis, mas isso você aprende com as pessoas, você identificou alguém que tem o perfil do tom, você não precisa imaginar quais são os vídeos que ela, os filmes que ela gosta, você conversa com a pessoa, e aprende a ouvir atentamente, e a lembrar, né, desses pontos, por isso que eu falei que a Marina ajuda todo mundo, porque a Marina sabe fazer isso, a Marina sabe perguntar, e a Marina sabe ouvir, se ela tiver a oportunidade, nos quatro perfis, tá bom, e tem uma diferença, né, como ela se interessa genuinamente pelas pessoas, ela lembra, né, pessoal, então não adianta você ficar, você ficar fazendo perguntas, e depois também não lembrar, né, então, e também numa conversa, num café, você não vai fazer um questionário, e ficar anotando também, então você tem que desenvolver, essas habilidades de relacionamento, né, isso tem muito a ver com vendas, né, vendedores utilizam muito isso, mas vai um pouquinho mais além, porque o que a gente está falando mesmo, é de você lembrar, né, e eu falei, e é tão básico isso, que está 100% conectado, com aquele livro famoso, que fala de como fazer amigos e influenciar pessoas, né, escrito há 100 anos atrás, mas ele fala a mesma coisa, que é a questão, a base, né, que é você se interessar genuinamente pelas pessoas, e valorizar as pessoas, então, o único problema, né, que a gente vê que acaba acontecendo, é que eu procuro, valorizar as pessoas, na minha régua de valores, então eu fico tentando, a Marina fica tentando valorizar o Tom, na medida que ele for capaz de interagir com as pessoas, de olhar nos olhos, de abraçar, e vai ser mais difícil, então pode ser que ela não, não consiga, né, aí a Elid está falando assim, conhecendo ajuda até a dar presentes, 100%, 100%, até se você for comprar um livro, né, ou uma camiseta, né, imagina uma camiseta, né, poxa, o Tom gosta de usar camiseta, você já conhece ele, que temas que eu vou colocar, ah, encontre um tema, que ele vai gostar, e se de repente ele não conhecer, por exemplo, você põe a foto lá, de um personagem, né, ou de uma cena, de um filme, por exemplo, se ele não conhecer, você fala pra ele, por que que você escolheu, você fala, olha, eu olhei essa pessoa, e eu lembrei de você, porque esse cara aqui, poxa, ele é isso, destaca as qualidades, lembra do que a gente está falando, não fala das suas qualidades, ou das qualidades que você valoriza, você fala das qualidades que ele valoriza, você fala, essa pessoa aqui, esse cara, venceu um campeonato, que as chances eram mil contra um, né, ele fez isso, fez aquilo, usou uma estratégia, desenvolveu um sistema novo de luta, e ganhou, sabe, já vai ser legal, já vai ser assim, bem próximo daquilo que é a empatia, isso é muito, é muito importante, né, então, essas são, às vezes são erros, erros básicos, né, de você querer realmente entender, por exemplo, também, né, se você quiser pensar em você, e você estiver na dúvida do seu perfil, imagina como que você gostaria de ser elogiado, de ser reconhecido, então imagina que você vai receber um prêmio, de, numa, num palco lá, de um evento, e pode ser aí, no seu ambiente, tá, mas imagina que alguém vai fazer um discurso, destacando, destacando, as suas qualidades, então você fala, puxa, olha, a gente está aqui, destacando um prêmio, para o Tom, né, mas aí você pensa de você mesmo, eu vou falar, como que você gostaria de ser, elogiado, né, sobre quais qualidades, né, então é mais ou menos por aí, então você vai conseguir descobrir o seu perfil, até, se você está na dúvida entre verde e azul, você gostaria de ganhar um prêmio, mas com relação a quê? A ter vencido um desafio, ou a ter, ter feito um planejamento, perfeito, ou ter inventado algo novo, ou de ter sido a pessoa, mais, mais, lembrada, ou mais referenciada, mais querida, pela equipe, né, é, isso já é uma boa dica, né, de quem é você, né, então a gente fala, me diga, me diga, como que você gosta de ser elogiado, que eu digo quem você é, me diga filmes, né, faça uma lista de filmes que você gosta, que dá para saber também, pessoas que você admira, né, fala aí duas, três pessoas que você admira, e por quê, né, e, e pode acontecer, e tem distorções, né, pessoal, tem distorções, então, às vezes as pessoas admiram, e você nem sabe, ou você nem entende, né, como que a pessoa admira determinada, determinado personagem, mas na verdade, e isso é um problema, que a gente enxerga a pessoa com alguns filtros, né, então você só enxerga as qualidades da pessoa, por quê? Ela tem as mesmas qualidades que você admira, que você busca, aí, você, como a gente faz com a gente mesmo, a tendência é você não enxergar, ou relevar alguns pequenos defeitos, e aí acontecem muitos fenômenos que a gente está vendo aí, né, você releva, né, passa pano, como as pessoas falam, e tal, e às vezes isso nem é intencional, é um, é um efeito natural de empatia, que acaba acontecendo também, né, então as preferências, de todo tipo, né, inclusive preferências políticas, né, de pessoas que você admira, e por que você admira, também tem muito a dizer, de você, né, exageros à parte, o HBDI funciona, para pessoas na média, né, não é uma ferramenta profunda de psicologia, mas ajuda muitíssimo, muitíssimo, então, então, está faltando cinco minutos aqui para o final da live, muito obrigado, muito obrigado, ó, a Iris está colocando aqui, ó, ah, eu gostaria de ser elogiada pela minha criatividade, por ser autêntica, né, então, vocês já vão imaginando o perfil da Iris, né, então, é interessante, né, e assim a gente vai, vai aprendendo as pessoas, e aí você realmente, é, começa a comprovar, né, o perfil da Iris vai ficar por último, vai ser na, na outra semana, que a gente vai completar os quatro perfis, e aí a gente vai trabalhar mais profundamente, tá, e no mais, então, pessoal, agradeço demais a participação, né, a atenção de todos, é, lembrando que eu vou disponibilizar agora nos stories, né, por 24 horas essa live, e a live vai integral para o YouTube também no meu canal, ou seja, recomendem aí para algumas pessoas, isso me ajuda bastante também, né, é, se você vai trabalhar com alguém, né, é, como quem não quer nada também, divulga aí o, o vídeo, né, fala, olha, tô aprendendo isso aqui, dá uma olhada lá, o que que você acha que você é, vê se presta para alguma coisa, né, já que você vai trabalhar com o Tom, você fala assim, olha, Tom, é, tem um cara aí na, que eu tô seguindo aí umas lives, e tá falando isso, tá falando aquilo, é, não sei se ele é tudo isso ou não, dá uma olhada lá, vê o que você acha, né, só isso aí, já é um bom incentivo para o Tom, assistir um pouquinho e já vim com algum comentário, alguma questão, né, e aí, daí você pede a opinião dele, o que você acha, você acha que você tem um perfil de que cor, né, e aí, de repente, ele vai te ajudar, vai te falar e tal, isso já é um desafio, né, um tema, já é um ponto, de repente, que você consegue puxar aí um fio da meada para trabalhar com o Tom especificamente, essa semana a gente vai focar nele, e, e, e aí eu vou trabalhando, as interações, né, os comentários nos posts, perguntas, e a gente vai enriquecendo, a gente vai enriquecendo, o, 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 enriquecendo o conteúdo, é, e, é semana que vem, essa semana é o Tom, semana que vem, é a, é a, a Crystal, né, o perfil amarelo, que é o que está faltando, eu estou, estou ainda meio doido aí com as, com as agendas aí, né, então é isso, pessoal, muito obrigado, tá bom, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, estou aqui na, estou aqui ainda, fico mais uns três minutinhos, e no mais, é, me ajude aí, recomendando o, o canal, e esses temas aí, para a gente divulgar, cada vez mais, tá bom, muito obrigado. Dá uma repassada aqui na lista, vê se não faltou nada, não, até do Friends eu falei, muito bom, como eu começo sempre um pouquinho antes, né, para fazer o setup aqui da ferramenta, então acaba antes também, então, faltando cinco para as nove, a transmissão, vence uma hora e termina a live, mas eu acho que dessa vez a gente conseguiu aí, cobrir, todos os, todos os assuntos, né, as perguntas, e as interações aí de todo mundo. Show de bola, muito obrigado pessoal, até lá. Tchau. Tchau. Tchau.